Gente, acabei de botar ele pra dormir aqui e agora eu vou gravar um vídeo pra vocês Oi, pessoal! Bom, gente, como vocês me pediram muito pra fazer esse vídeo, eu vou gravar um vlogzinho da nossa retina da noite pra vocês, porque vocês adoram o vlog Então eu vou aproveitar pra fazer a papinha dele Se não, não faz a papinha do TT, eu faz a ideia do que que eu faço, como é que eu faço E o vlog da noite, então eu juntei esses dois Vamos lá, eu vou aproveitar que ele tá dormindo e vou começar a preparar a papinha dele Bom, gente, posicionei a câmera aqui na cozinha Fiz uma gambiarra aqui, a câmera tá em cima do fogão Eu vou explicar pra vocês como que eu organizo o alimento dele e como que eu posso ir sempre variando O que eu mostrei pra vocês agora, que a pediatra dele passou, é dividir os alimentos em cinco grupos Então, por isso que eu posso sempre variar os alimentos dele Nesses cinco grupos, tem o grupo 1, que é o grupo das carnes O grupo 2 é o grupo das raízes O grupo 3 é o grupo das verduras O 4 é do legume E o 5 é dos cereais Por exemplo, o grupo da carne é o grupo 1 Aí tem carne vermelha, peixe e frango Eu posso variar durante a semana O grupo 2 são as raízes Eu tenho que escolher dois tipos de raízes Então tem lá, inhome, batata, batata doce, batata baroa Enfim, eu tenho que escolher dois pelo menos dessas raízes No treito eu posso escolher um, o 4, o 1, o 5, o 1 também Então eu posso escolher uma verdura, um legume Uma ou dois legumes, né? Eu vou escolher dois E no cereal eu também posso variar Então eu posso escolher um arroz, um feijão Posso botar os dois também se eu quiser Macarrão, enfim A gente pode ir sempre variando E dê algumas opções, ó Vou mostrar aqui pra vocês Ela sempre bota opções aqui de carne, legumes, raízes, verduras, cereais E os temperinhos também Então assim fica mais fácil da gente entender Como que eu posso variar, né? Pegar algumas ideias e tal Mas você tem que saber Deixa eu posicionar aqui direito Peraí Você tem que saber que você tem que escolher pelo menos duas raízes E o resto pelo menos um de cada grupo Aqui em casa a gente tá sem verdura Isso tem rúcula, só que eu não vou botar rúcula Porque eu acho meio ardido na sopinha dele Então vai ficar sem verdura essa tapinha aqui Mas eu gosto de botar couve Eu gosto de botar brócolis, sabe? Eu sempre gosto de botar alguma coisa verdinha Mas não tem Então vamos com o que tem Vou mostrar aqui pra vocês o que eu escolhi Falei dessa vez em saquinhos assim congelados no mercado, tá vendo? Os legumes Só que eu nunca faço isso Foi só dessa vez mesmo Porque a gente não teve tempo de ir na feira Então ó, tá tudo separadinho aqui em saquinho Vou botar na carne aqui, eu vou falar com vocês Você que tá começando a introdução alimentar agora O teu filho acabou de fazer 6 meses e tal Também tem mãe que dá antes, tem mãe que dá depois Mas eu acho que a maioria das crianças comem a partir dos 6 meses A introdução alimentar nem sempre é fácil, sabe? A gente acha que a criança vai abrir a boca e comer Mas ela tá acostumada só com a coisa de leite Então, ai meu filho não come bem, não sei o que Calma, vai variando o cardápio Eu boto ele num cadeirão confortável Numa posição confortável Não oferece a comida pra criança quando ela estiver em cima da cama Ou no carrinho, enfim Eu boto ele num lugar que ele Pra que ele entenda que ali é a hora de comer Tem algumas dicas que podem ajudar muito na introdução alimentar Mas o que eu quero dizer aqui é que não é fácil, sabe? Ó gente, eu botei aqui dentro um pouquinho de óleo de girassol E vou botar uma colherinha de alho Só alho mesmo E aquele temperinho caseiro que eu falei aqui Ó, separei tudo aqui Vou botar só a carne primeiro pra ela refogar com um alho Carne já douradinha, tá vendo? Agora eu vou acrescentar os legumes e botar aqui dentro Eu sempre faço cagada nessa parte Os legumes pegando o gosto do tempero também junto com a carne Ó, então ficou assim, gente Botei os legumes Eu vou deixar listadinho aqui Quais legumes que eu usei Quais raízes Botei o macarrão e a carne E agora eu vou cobrir de água Cobri de água aqui E agora é só fechar e esperar cozinhar Assim que começar a cheia Eu vou esperar 10 minutinhos e vou desligar Então vou fechar aqui e vou cobrir Esse cheiro tá maravilhoso Ó, já tá tudo cozidinho aqui Botei tudo aqui na peneira Tirei a água Assim, gente, agora é só amassar e dar pra criança Tá morrendo de fome Pronto, minha vida Então vamos lá Voltamos Agora já são 6 horas da noite Então vai começar a nossa rotina da noite Agora eu tô dando uma frutinha pra ele Gente, esse menino só come, né? Cortei uma manguinha aqui pra dar pra ele Nesse horário, geralmente, as crianças elas jantam, né? 6 horas assim as crianças já estão jantando Só que o meu filho, ele é alérgico mesmo à proteína do leite Ele não pega mamadeira de jeito nenhum Ele pode tomar só um leite, que é um leocate Que é um leite específico pra quem é alérgico à proteína do leite Só que ele não gosta Então ele não toma mamadeira antes de dormir Aí eu dou a fruta agora E dou a janta no horário que eu janto também Um pouquinho mais tarde Pra ele poder dormir de estômago forrado, sabe? Não dormir de estômago vazio E não ficar acordando toda hora pedindo peito Então, por isso que eu dou a fruta mais ou menos nesse horário E a janta um pouquinho mais tarde E enquanto eu dou a fruta pra ele Eu também fico de olho nas vendas aqui pelo iPad Então eu fico controlando o Instagram lá da loja Pra quem ainda não segue, vai lá seguir no ByNive Então eu fico calculando o frete Fico falando com vocês também Tem outra pessoa que me ajuda Não é só eu que falo com vocês Mas eu também respondo algumas pessoas Alguns clientes, né? Que pedem, que pedem pra calcular frete Aí eu fico aqui, ó Assim, da noite é sempre assim Eu dou uma frutinha pra ele Eu brinco com ele Cuidado Mas assim, a nossa rotina não é nada demais Eu vim aqui filmar porque vocês me pediram muito Eu acho que ele tá com sono Eu não queria deixar ele dormir agora Ele tomou um remédio que dá muito sono Que é o Iksizine Então eu acho que eu vou deixar ele dormir um pouquinho Dá só uma cochiladinha, né? Tá dançando, amor? Dia! Gente, olha o estado dessa criança Ele tava deitado, quase dormindo aqui no quarto Cara, agora tá dançando, né? Gente, deixa eu abaixar aqui pra falar com vocês Então, hoje eu passei o dia inteiro fazendo venda Cuidando da loja e tal Então agora começou a nossa rotina da noite Hoje é sábado, tá? O Jonathan, ele estava aqui O pai do Teteu estava aqui Só que pra quem não sabe Ele mora no Rio Então ele já foi pro Rio Então eu estou aqui sozinha com ele Minha mãe saiu Ficou o dia inteiro fora hoje Estou aqui sozinha o dia inteiro com o Matheus Ai, eu estou criando coragem pra levantar E fazer o meu café Agora eu vou preparar o meu café Assim, que me deixou muito feliz Eu tomar café É uma coisa que... Fico feliz, sabe? É a melhor hora do dia pra mim É eu sentar na minha mesinha Quietinha, tá? Sem Matheus me perturbar Ele dormiu agora, tá, gente? Ele deu uma cochiladinha Vai dar uma cochiladinha porque ele tomou um remédio Então eu achei sacanagem segurar o sono do menino E eu vou aproveitar e vou comer alguma coisa, né? E aí daqui a pouco eu acordo ele pra ele não dormir tanto Pra ele poder dormir a noite também Fiz o meu cafezinho Cafezinho, né? Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês Porque eu não posso também comer nada com proteína de leite Então pra café é mais difícil Ah, eu estou comendo esse pãozinho aqui, bisneguinha Sem lactose, sem nada assim de derivado Essa pastigela aqui, cara, é muito gostosa Ó, pra quem tem uma dica aí, tá? Pra quem tem alergia E o meu balde de café Quem acordou? Mamãe, dá a sonequinha Gente, ele dormiu meia horinha no máximo Soninho Eita Olha a pandorinha Tô tentando distrair ele aqui Mas ele só quer ficar grudado comigo Ó, já botei até o baú de brinquedo aqui Pra ele pegar alguma coisa Só quer ficar grudado, gente O que que tá com a gente? Vamos brincar, ó Só Só a bola Isso, vamos brincar Minha mãe pegou ele aqui agora Ela acabou de chegar, né? Agora só de noite Aí acho que ela vai ficar um pouquinho com ele Pra eu descansar Vou aproveitar então Que o Matheus tá com a vó dele E vou tomar um banho Ó, gente Eu vou pegar aqui as coisinhas que eu vou usar depois do banho Ó, toda vez que eu tomo banho Eu hidrato a pele Eu faço essas coisas todas, né? Passo sabonete Na verdade eu passo só sabonete, né? Mas assim Tem dias que eu passo tônico Tem dias que eu passo hidratante Enfim Voltei Gente, vou passar esse demaquilantezinho aqui da Nive Ó, pra tirar essa borra Borra Trouxe aqui do mercado Na rotina de pele vocês já conhecem, né? Tem um vídeo aqui no canal falando Mas geralmente eu gosto de fazer Eu faço de manhã e à noite Se não, ou de manhã ou à noite Mas pelo menos uma vez por dia Eu tô lavando o meu rosto Cara, faz toda a diferença, sério Eu achava isso uma palhaçada Quando eu comecei eu falei Ah, vou testar, né? Um dia eu vi uma blogueira Foi já de seba Vi ela fazendo Aí eu falei Cara, eu vou testar Vou comprar um sabonete Pra ver se realmente faz tanta diferença E faz, cara Minha pele tá outra, assim Depois que comecei a usar produto, sabe? Agora eu vou passar esse sabonetezinho aqui da Mary Kay Essa linha aqui é maravilhosa Eu tô amando Deixa eu perguntar A Nath que me deu Tá assim, é seco mesmo Vocês já sabem da minha rotina Mas pra quem é novo aqui eu vou falar, né? Passar assim, é seco mesmo Pra penetrar melhor na pele Agora eu vou passar esse tônicozinho aqui da Mary Kay também Todo vídeo de rotina vai ter eu lavando o meu rosto Porque é a minha rotina Então todo vídeo de rotina tem que ter a Melissa lavando o rosto A rotina de pele da Melissa Vou passar esse hidratantezinho aqui da Mary Kay também É tudo da linha da Mary Kay, tá, gente? É só o demaquilante que eu não fui Que é da Nivea Mas assim, eu sempre procuro variar os produtos Agora eu vou pentear meu cabelo Botar uma roupa E dar janta pro Teteu Minha mãe que tá ficando com ele lá Ele já tá começando a ficar com sono Porque ela já bateu aqui pra falar isso Ó, gente, eu vou vir aqui na cozinha Pegar a papinha dele Eita Pegar a papinha dele que eu fiz no almoço Então eu sempre deixo guardadinha já Pra hora da janta Dá uns 2, 3 dias a papinha dele Vou pegar aqui Ó, eu boto em potinho normal mesmo Tá vendo? Faz um bichinho pra mamãe Faz bichinho Pronto, gente Fabou tudo, né, amor? Agora eu vou dar um banhozinho nele Brincando com a saboneteira dele E vou lá encher a banheirinha dele Gostoso Agora já são 9 horas Então já tá na hora dele dormir mesmo Aí ele sempre dorme mais 9 e meia 8 e meia Por aí Deixa eu beijar pra mim Mostrar pra vocês A gente apoia a banheira em cima do vaso mesmo Eu não quis comprar suporte Porque o banheiro é muito pequeno Aí a minha mãe deu a ideia De apoiar assim Em cima do vaso mesmo Lavar o chivaco Lavar o chivaco Gente, eu amo Esse cheiro desse shampoo aqui Da Granada, cara Ai, eu tomei um banhozinho gostoso Com a minha mamãe E agora eu vou nadar, gente Olha, eu sempre mostro aqui pra vocês A gavetinha dele A organização Como é que é Agora tá meio bagunçadinho, né Mas eu sempre mostro aqui Como é que eu organizo Aqui tão os remedinhos dele Pomadinho, chupeta Pronto, agora já tá vestidinho Deixa a mamãe passar o perfuminho em você Não é pra comer, não É pra passar, filho Eu não aguento, cara Ai, agora tá na hora Dos remedinhos dele Vou separar aqui, ó Ferro E também vou separar aqui Ó, a pastinha de dente dele Que daqui a pouco eu vou escovar o dentinho dele Toda vez que ele toma esse remédio Ele dá uma espirrada Toda vez O Iksizinha Top É incrível, cara Não sei o que vai acontecer Agora eu tô dando um TTzinho pra ele E ele vai dormir Depois eu vou botar ele no berço E a nossa rotina da noite é essa, gente Assim, não muda muito da de dia A gente faz as mesmas coisas Mas enquanto isso eu vou trabalhando pelo celular, sabe Porque eu gravo pelo celular também Então não tem como mostrar, sabe Enquanto eu faço alguma coisa trabalhando Mas durante o dia cuidando dele E vou mexendo no celular Vou atendendo clientes Vou atendendo vocês Acompanhando esses comentários Vou vendo os comentários de vocês Tô pensando em ver uma sériezinha Aproveitar que ele dormiu Só que eu sei que amanhã vou acordar um caco Então é melhor ele dormir também Porque esse menino, ele é igual o passeirinho A noite é se ele quer dormir E amanhã ele já quer acordar É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado A nossa rotina é essa E já deixa o like aqui Me segue lá no Insta E é isso Beijo Boa noite